Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos. Vamos aí aos palpites de reforço aí pra PTV, PTN e também pra Coruja. No dia de hoje, né, dia 31 de agosto de 2018. Hoje que é dia do galo, hoje é dia do camelo e também o dia da borboleta. É isso? E vamos ver aí o que aconteceu até agora aí nos jogos de hoje, né. Bonito dia hoje, ó. Chique, né. Céu azulzinho do homem. Então vamos ver aqui, ó. Aqui na luteríde de fora deu macaco na cabeça com um 68. Então dá uma 816 da borboleta. 681 do touro. Essa 096 aqui, ó, pode vir. Teve gente aí que sonhou comigo aí e eu gosto muito de julgar o 60. Então, ó, dá 960. É... 690 do urso, né. Essa 730 aí do camelão pode dar uma 037 do coelho, 073 do pavão. Essa 082 aqui pode vir uma 280 do peru, 820 aí do cachorro. Essa 814 aqui pode vir uma 418 aí do cachorro, 148 do elefante, 841 do cavalo. Essa 890 viradinha boa pode vir a 098 aí da vaca, 980 do peru. Aqui, ó, tem o 400. Então dá 040 aí do coelhão, 044 do cavalo. Essa 162 aí dá uma 261 do leão, 216 da borboleta. 955 aí dá uma 599 aí da vaca. 703 aí dá uma 731 do camelo, que é a data de hoje, né. 317 do cachorro. 796 dá uma 967 aí dá 976. Vou ter viradinha boa. Nós passamos aí no canal ontem a 0101. Ela veio toda invertida, né. Repetiu o 011. Mas de repente agora, ó, 010, 101 do avestruz. 637 pode dar uma 673 do pavão, 736 da cobra. 298 aqui pode vir um orção aí com a 289, 928 do carneiro. Agora deu um carneirão aí na cabeça, ó. Pode vir um porco aí com a 372, 237 do coelho. Essa 817 aí pode vir uma 718 do cachorro, 781 do touro. Essa 370 pode vir uma 037 aí do coelho, 073 do pavão. 827 pode vir uma 782 aí do touro. Essa 439 pode vir uma 934 aí da cobra, 394 do veado, 349 do galo. Essa aqui, ó, viradinha boa também pode vir aí uma 087 do tigrão, 870 do porco. E essa 921 aqui pode vir uma 129 do camelo, 291 do urso, 192 do urso. Beleza? Então, ó, de acordo aí com os jogos aí, ó, eu vou de águia com 05, vou no touro com 82, vou na borboleta com 15, vou no cavalo com 41 e o galo com 51. Então tá aí, ó, águia, touro, borboleta, cavalo e galo. E essas daí são as centenas que eu vou jogar, ó. Música linda essa aqui que eu coloquei mais cedo aí, nossa, muito bonito, parabéns aí de novo pra Juliana. Tá aí, ó, alguns duques de dezena bons e também alguns ternos de grufo. E nas milhares eu vou de 1105, aí da águia, 0782 do touro, 52, 15 da borboleta, 0141 do cavalo e a 6151 do galo. Beleza? Galinho tá devendo nós aí na cabeça, né? Quem sabe ele venha agora ou na PTV ou na PTN ou na Coruja, né? Então, ó, um forte abraço aí a todos aí e boa sorte!